Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre, fazei que eu procure mais. Compreender que ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive. Para a vida eterna. Oh, mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive. Para a vida eterna. Amar que ser amado. Amar que ser amado. Amar que ser amado. Amar que ser amado. Amar que ser amado.